Bom, vamos aqui então ao conto O Pecado, é um conto curto do Lima Barreto, Lima Barreto grande autor brasileiro, que foi meio que colocado naquele grupo chamado pré-modernismo, que não leva para algum lugar, essa é verdade, o Lima Barreto teve uma obra extremamente interessante, crítica, irônica, todo mundo sabe aquela linguagem um pouco mais simples, mais facilitada, enfim, só que o Lima Barreto teve um dos temas dele importantes, que foi a questão do drama da cor, e aqui esse texto, o pecado, traz o drama da cor, se a gente for lembrar, a Clara dos Anjos tem essa questão, recordações do Escrivão Isaías Caminha, então foi um detalhe importante, assim como o próprio Cruz e Souza também, esse drama, eles que vivenciaram essa questão toda do preconceito, do racismo, Então vamos aqui ao conto O Pecado, reparem, quando naquele dia São Pedro, ou seja, a gente está lá no céu, São Pedro despertou, acordou, despertou risonho e de bom humor, então a gente começa o conto aqui mostrando São Pedro no céu, acordando, está de bom humor, e depois reparem, vou fazer o trabalho dele, Foi a competente repartição celestial, buscar ordens do Supremo e saber que almas chegariam na próxima leva, então aquela ideia do São Pedro ver, bom, morreram pessoas, deixa eu ver quem é que vai chegar a partir de agora, quem é que vai vir aqui bater nas portas do céu, Um guarda-livros punha em dia a escrituração das almas, uma espécie de contador ali, está colocando ali os nomes, quem é que vai chegar e tudo mais, e os anjos também vão ali, trazem as mensagens de quem morreu, quem está ali chegando no céu e tudo mais, o nome era escrito em bastardo, letra forte e larga, a filiação em gótico, tinha um ar religioso, antigo, as faltas em bastardo e as qualidades em ronde arabescado, então reparem que muda a fonte até da letra ali, a caligrafia vai mudando, esse efeito da letra aqui, marcando o lado negativo de quem morreu, as faltas, o lado positivo, as qualidades, a filiação, filho de quem, neto de quem e tudo mais, bom, o que vai acontecer, o São Pedro, ele acordou de bom humor, vocês viram, e ele quer saber da lista dessas almas que vão chegar ao céu, ele quer meio que se antecipar ali, ler antes, mas aí dizem para ele, ó, vem só ler tarde, e aí pela tardinha, ao fim da área escrita, o funcionário celeste, um velho jesuíta encanecido no tráfico de açúcar da América do Sul, tiravam a lista explicativa e entregava a São Pedro a fim de se preparar convenientemente para receber os ex-vivos no dia seguinte, ou seja, os mortos aqui, tá? Reparem que o funcionário celeste ali é um velho jesuíta encanecido no tráfico de açúcar da América do Sul, já tem também uma ironia e uma crítica aqui, né? Bom, o que vai acontecer? Dessa vez, ao contrário de todos sempre, São Pedro, antes de sair, leu de antemão a lista dos ex-vivos, dos mortos, que iam chegar e bater as portas do céu, tá? E reparem agora, leu São Pedro a relação, Havia muitas almas, muitas, mesmo delas todas à vista das explicações apensas, uma lhe assanhou o espanto e a estranheza, leu novamente, vinha assim, o que causa espanto e estranheza nesse morto aqui? E reparem, PLC, as iniciais, filho de tatatal, neto de tatatal, bisneto de tatatal, carregador, 48 anos, casado, casto, honesto, caridoso, pobre de espírito, ignaro, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo, e meigo como o próprio Cristo, é um justo. Então reparem que esse morto aqui causa espanto no São Pedro, certo? Esse PLC, por quê? Pô, reparem, só qualidades, cadê as faltas dele, né? Trabalhador, morreu cedo, 48 anos, honesto, caridoso, bom, virtuoso, justo. Reparem, somente qualidades aqui positivas. Deveras, pensou o santo porteiro São Pedro, é uma alma excepcional, como tão extraordinárias qualidades, bem merecia sentar-se à direita de Cristo, à direita do Eterno. Então reparem aqui, né, que essa ficha, esse mini currículo aqui, desse PLC, desse homem aqui, carregador, que morreu aos 48 anos, são só coisas boas, características boas, positivas, tá? Mas qual é o detalhe agora, né? Enfim, para encerrar o conto, nós vamos ficar sabendo que esse homem aí, esse PLC, homem bom, ele não está indo para o céu. E claro que isso que causa curiosidade no São Pedro. São Pedro está ali, só um pouquinho, se a gente voltar ali, né, reparem, assanhou o espanto e a estranheza, porque um homem de tão boas qualidades assim não está indo para o céu. E claro que o São Pedro fica curioso, ele pergunta então para o guarda-livros, né, vem cá, por que que essa alma não está indo ao céu? E o guarda-livros diz, não sei. Você sabe, acrescentou, eu sou o mandado, eu só estou escrevendo aqui, tá? Só que aí o São Pedro responde, olha, veja bem nos assentamentos, faz uma revisada lá e tudo mais, não vá você ter se enganado, uma alma tão boa como essa tem que ir para o céu, como é que não está indo para o céu? Procure, retrucou por sua vez o velho pescador canonizado. O velho pescador, a gente sabe, né, o São Pedro aqui, tá? Bom, e aí o guarda-livros, como reparem que ele diz ali, não sei, não sabia certo, porque esse homem que morreu não está indo para o céu, esse homem de tão boas qualidades, né, começou a folhear o registro desse homem e de repente tem mais uma página e ele vai ler bem alto. Reparem, PLC, filho D, neto D, bisneto D, carregador, 48 anos, casado, honesto, caridoso, leal, pobre de espírito, ignaro, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio cristão justo. Bom, até então a gente sabe disso, tá? O São Pedro já tinha lido também isso aí, mas qual é a novidade? O guarda-livros vai ler mais uma página. Levando o dedo pela pauta horizontal e nas observações, deparou qualquer coisa que fez dizer de súbito. O guarda-livros diz, esquecia-me, houve engano, é, foi bom você falar, essa alma é de um negro, vai para o purgatório. E aqui a questão clara, né, do preconceito até no céu, certo? Então é um conto aqui que traz essa grande reflexão quanto ao preconceito, aquela ideia de que o Brasil, enfim, né, o conto publicado ali em 24, basicamente, o Lima Barreto era um conto posto, o Lima Barreto já tinha falecido em 22, mas aquela ideia toda, né, de um Brasil extremamente, que vinha de uma extensa escravidão, e depois da lei áurea, todo mundo sabe, não foi simplesmente, terminou a escravidão, certo? Então a ideia de que não basta ser bom, virtuoso, porque quem decide aqui no céu, até no céu é a cor da pele, tá? E aí teria que passar pelo purgatório, né, então é negada a entrada do negro no reino basicamente celestial aqui. E o título, reparem, é bem irônico, o pecado, mas aí a gente vai perguntar qual é o pecado de um homem que é caracterizado como honesto, caridoso, justo, leal, bom como um santo, virtuoso como um outro santo, meigo como Cristo. Reparem, então, essa ironia ácida aqui, né? Bom, então, só lembrando esse conto aqui, ele foi publicado na revista Souza Cruz, Rio de Janeiro, em agosto de 24, uma publicação póstuma, porque, lembrando, Lima Barreto faleceu em 22, um dos grandes autores brasileiros que deve ser sempre valorizado, Grande Lima Barreto. E aí E aí E aí